E aí, qual é o ciclo 2? É o ciclo onde você vai criar uma apresentação, uma palestra, slides e tal. Vai ser uma palestra de uma hora, uma hora e meia, uma narrativa muito específica que eu trago lá no ciclo 2, explicando a aula que vem, o formato. E basicamente, passa por você... Tem dois grandes objetivos essa aula. Primeiro, é aumentar o nível de consciência das pessoas para elas entenderem que você tem a melhor solução para o problema delas. E o segundo objetivo é quebrar todas as objeções que estão impedindo elas de seguir em frente com você. Que são objeções em relação à sua solução, objeções internas em relação à habilidade, capacidade dela de conseguir o resultado que você está propondo a ela. E objeções externas, que são crenças externas que também estão impedindo ela de seguir em frente contigo. Geralmente são falta de tempo, meu pai não vai me dar dinheiro para comprar, eu não consigo... É o Covid, é um monte de coisa externa. Então, essa aula tem esses dois objetivos. Aumentar o nível de consciência da galera e também quebrar todas as objeções. E aí você vai fazer isso com uma narrativa muito bem estruturada, contando a sua história, fazendo um conteúdo incrível, que é organizado em três segredos, cada segredo quebrando uma dessas objeções, dessa categoria de objeções. E depois, naturalmente, uma oferta de vendas que vai vir de uma maneira muito óbvia. Depois de você passar um super conteúdo, as que você só consegue passar em uma hora. É. É.